A danada representa o novinha sem vergonha, pra transar ficar melhor Ela fode fumando maconha Ela fode na onda, ela fode na onda Ela fode na onda, ela fode na onda Ela fode, ela fode, ela fode, ela fode na onda Fumando maconha, ela fode na onda Tá chapada, tá loucona, a piranha sem vergonha Pra transar ficar melhor, ela fode fumando maconha Cara de santa, você não me engana, então tá rebolando com cara de mal Na moral, na moral, na moral, ela vai contraindo a buceta no pteto, no pteto, no pteto, no pau Na moral, na moral, na moral, ela vai contraindo a buceta no pau Vem, 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 vem que eu passo mal Vem, vem, vem que eu passo mal Depois joga fora Vem, 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 vem aqui pro baile Que é o encontro da gostosa Vem, vem, vem aqui pro baile Que hoje o encontro da gostosa Hoje o DJ é foda Puma maconha, deixa ela torta O mano GW é foda Puma maconha, deixa ela torta Ele te come, vem, vem, vem Depois joga fora Ele te come, te come, te come, te come, te come, depois do cafone Obrigado